Salve rapaziada! Tranquilidade! Mano, é o seguinte, eu percebi que vocês gostaram daquelas 10 dicas pra você que tá iniciando no grafite Então é o seguinte, bom, e já que vocês gostaram dessas 10 dicas Eu trouxe aqui pra vocês 5 coisas que vocês não podem fazer num rolê de grafite De forma alguma Então é o seguinte, se você tá gostando, clica no joinha, tá ligado? Se inscreve aqui no canal, compartilha com a rapaziada, porque o vídeo tá monstro, fechou? Solta a intro, pai! Bom, vamos lá, a primeira dica é a seguinte Não fique com medo Cara, tudo bem, vocês estão começando, é o primeiro rolê de vocês ou são os primeiros rolês de vocês Tá tudo bem, mano, você tá um pouco nervoso pra pegar o spray e tal Ou o tamanho que você vai fazer o seu rolê Tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum, isso é extremamente normal Faz o seguinte, mano Pega essa playlist aqui, ó Tá? Essa playlist de 9 artistas que já participaram aqui do canal Do Na Parede, fechou? Assiste elas de boinha Vê que, mano, isso é um processo totalmente normal A galera às vezes tem medo, tá ligado? Isso é simplesmente normal, mano Aí vocês vão pegando prática, vão entendendo Eles também dão, de repente, algumas dicas Então vocês podem também pegar algumas dicas que eles estão passando E agregar no trabalho de vocês E ir com o tempo indo, tá ligado? Então, tipo assim, mano Por mais que você tá com medo, tá um pouco nervoso Isso aí é normal Faz o seguinte Respira Vê uns vídeos, tá ligado? Assiste Faz uns caderninhos, uns sketchzinhos E vai, mano, tá ligado? Não precisa, tipo Ai, eu tô com medo, vou largar a mochila, vou embora Acabou, tipo, não Cara, fica com medo, nervoso É totalmente normal Mas, tipo assim Vida que segue Respira E continua, tá ligado? Não pode parar Segunda dica, mano Não passa por cima do trampo de outra pessoa Nossa senhora, cara Não faça isso Sim, sim, sim Eu sei que hoje a internet é um meio de comunicação Onde a gente consegue informação muito fácil Então, tipo assim Se eu pesquisar grafite agora no YouTube Vai aparecer um monte de vídeo E principalmente vídeo 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 Principalmente vídeo Vídeos Vídeos Vídeos, hein? E principalmente Vídeos E principalmente Vídeos Europeus Lá na Europa A galera é diferente, tá ligado? Tipo, mano Não é que, tipo assim, tá ligado? Ah, é autorizado Atropela Todo mundo já era Tipo, mano É autorritmo Foca o que é aqui no Brasil, mano A gente respeita todo mundo, tá ligado? Tipo Se for um amigo seu E ele autorizar Tipo, mano Você tá procurando Não acha E aí, tipo Pô, tu achou aquele muro Já é um trampo velho Da pessoa, tá ligado? Aí você pede Tipo, mano Posso fazer aqui e tal Pô, não tô achando o muro hoje Hoje tá difícil, cara Sabe? Então, tipo, mano É meio que respeitar, tá ligado? Aqui no Brasil tem muro pra todo mundo Tipo, mano Tem muro pra todo mundo mesmo Tipo, tem muito Muito muro Então você não precisa se preocupar Em passar por cima de outros trampos Tá ligado? E se você passar por cima de uma pichação Nossa Pode fazer e esperar Porque, mano A galera da pichação Tá na rua junto com a galera do picho A galera da pichação tá na rua A galera da pichação Tá meio que na rua Junto com a galera do grafite Então a galera se conhece, tá ligado? Mas eu já vou falar sobre isso já já Vamos agora pra terceira dica Mas antes da terceira dica Seguinte, mano Você tá curtindo aqui o vídeo? Você tá curtindo o canal? Você tá curtindo os vídeos que estão sendo postados? Pô, dá essa moralzinha aí, cara Segue a gente aqui Se inscreve, tá ligado? Manda esse vídeo pra sua rapaziada Comenta o que você achou Se você tem alguma coisa aqui nos comentários Se você de repente tem um medo Um receio, sei lá Ou alguma dúvida, tá ligado? Manda aí pra gente E quem sabe eu não posso fazer depois Responder vocês lá Chama, tá ligado? Ou se de repente Você quer chamar lá no Instagram Chama lá Arroba Menino Sate, tá ligado? Manda lá Pô, e aí site firmeza Viu seu vídeo E isso aqui me deu uma dúvida e tal Eu respondo todo mundo lá, mano E aqui também Então, mano Segue nós lá Se inscreve no canal Curte e compartilha Pra sua rapaziada Fechou? Bom, terceira dica Deixar de cumprimentar a rapaziada Nossa, cara Velho Pensa no bagulho Que tipo assim, mano A galera pega mal, tá ligado? Pega mal mesmo Tipo assim Meio que na minha cabeça Eu tenho uma regra Que eu ouvi uma vez de um cara E faz totalmente sentido pra mim Quem chega por último É quem cumprimenta Mas assim Cumprimentar a galera É meio que primordial, tá ligado? Aquela resenha, tá ligado? Você cumprimenta pouco outro tempo E aí, pá, que não sei o que Tá ligado? Tem que ser, mano Tem que ser, tá ligado? Você tem que cumprimentar Inclusive, um parceirinho meu Pilha Man Que já apareceu aqui no canal Diz a seguinte frase Grafite é só pretexto Pra gente se juntar E isso é verdade Porque toda vez que eu vou fazer grafite com ele A gente vai Faz um grafite Aí almoça Aí joga basquete Meu, se eu sair daqui de casa Seis horas da manhã Eu chego aqui em casa Dez horas da noite De tanta coisa que a gente faz Mas sim, eu entendo Sempre tem a galera que tá com pressa Tá ligado? Tipo, pô, eu tenho que fazer esse trampo rapidão Que eu vou trampar Ou a mulher já tá aqui, ó E eu acho bom você não me dizer nada Pra não lisfaquear todo hoje Eu acho bom você não me dizer nada Porque se você realmente estivesse trabalhando Você me dava satisfação Você não sabe nem mentir, otário Você não sabe nem mentir Rola murcha Pô, tipo, mano Você tem um compromisso Mas você quer pintar Você quer ali colar no rolê Rapidão Deixar o seu Cara Faz aquele Ô, salve, rapaziada Vou arrepiar aqui, mano Tá ligado? Vou a milhão aqui Porque eu tô com pressa aqui Mas valeu, valeu Tamo junto, tamo junto E eu entendo também Porque assim Não que eu seja uma pessoa tímida Mas às vezes eu não sei entrar na conversa Tá ligado? Tipo Não que eu quero ser um entrão de conversa Mas acontece tipo Da galera tá na uma resenha Tá ligado? Mas é aquela resenha forte, mano Forte Que, mano Aqui tipo assim Tem dez pessoas Uma tá falando E as outras nove Tão assim, ó Eles me afastaram Que eu Fiz uma baguncinha Dentro da Califórnia Mandei quase Mil bandidos pro caixão E atingiu Mano, eu não consigo Tá ligado? É aquela resenha Que, mano Puta É a resenha braba É a história É a risada É isso e aquilo Chega e fala Ô, boa, boa, rapaziada Salve, salve, salve E aí, aí, aí Beleza, tô saindo fora Valeu, valeu, valeu Tá ligado? Eu às vezes faço isso Porque às vezes eu tenho vergonha De entrar, né, mano Tipo Você parar a pessoa Que tá contando a história E você fica tipo Tipo assim, mano Você vai ficar num loop infinito De gente, tá ligado? Mas não deixa de cumprimentar Rapaziada Nem que seja algo mais simples Tá ligado? Com ô, rapaziada Valeu, brigadão Pelo salve Falou, falou, falou Tá ligado? Porque isso é extremamente importante Quarta dica, mano Confundir grafite com picho Nossa senhora, cara Não façam isso De jeito nenhum Tá ligado? Cara Picho é picho Grafite é grafite Os dois estão na rua Os dois são um meio de comunicação Tá ligado? Tipo assim A galera se conhece A galera do picho conhece A galera do grafite A galera do grafite conhece A galera do picho Tá ligado? Ninguém atropela ninguém Tá ligado? Porque existe sim Um respeito Essa famosa Tipo Regra não escrita Tá ligado? Então tipo assim Não confunde Tá ligado? Tipo Ah, eu tenho muita vontade De fazer grafite Mas eu tenho medo De alguém me ver E eu ser preso Ou chamarem a polícia Sim, sim Eu entendo que muitas das vezes A culpa não é de vocês É algo que é culturamente Ali a sociedade Fica ali, né Papo Pipi Pó Pó Isso eu não vou falar Que eu deixei de sofrer Mas sim A frequência diminui muito É bem poucas as vezes Que isso acontece Principalmente quando eu comecei A fazer trabalhos comerciais Através do grafite Mas assim, mano É Imponha esse respeito Tá ligado? Então tipo assim, cara Saiba que tipo Mano, bagulho é arte Tá ligado? Você tá fazendo aquilo ali Você tá, mano Gastando o seu tempo O seu dinheiro Ou as vezes você tá recebendo dinheiro Pra fazer aquilo Que é bom pra caramba também, né Não vamos negar Mas assim, cara É tipo Não entra nessas piras De que tipo O que a galera fala Tipo Pô, mano Eu tô Cara Nossa, pô Essa pichação aí Que não sei o que Eu entendo que as vezes Até é um lance tipo Mano, intrínseco da sociedade No sentido da galera Chegar e falar assim Nossa, mano Esse picho tá mó bonito Aí tu fica assim, tá ligado? Tipo Eu não sei se eu agradeço Eu não sei se eu explico Mas assim, galera Entenda, tá ligado? Picho é picho Grafite é grafite Então Sempre que uma galera Vinha trocar uma ideia com você Tipo Cara Pô, tô fazendo um grafite aqui E tal, tá ligado? A dona autorizou Se eles vão gostar Ou não vão gostar Aí é tipo De cada um, tá ligado? Isso aí, mano Você tá fazendo uma arte Que ela vai ficar exposta Pra rua, tá ligado? Ela vai ficar exposta pra rua A galeria é a rua Tá ligado? E quem vai consumir essa arte São as pessoas que passam Então tipo Ela pode gostar E pode não gostar Isso aí tá tudo bem, mano Tá tudo bem Só que o que deve acontecer É você fazer Independente se elas vão gostar Ou não vão gostar E outra coisa Não existe E não tem como existir Uma lei que proíbe E o grafite no Brasil Não tem como E a quinta e última dica Que você não pode deixar de fazer no grafite É se inscrever nesse canal Ah, não Fala sério Não, para Tu chegou até aqui E não vai se inscrever, velho Não, você já pegou as dez dicas Você já viu a referência da galera Se inscreve Compartilha com a rapaziada Tá ligado? Você tem dez dicas Agora você sabe Que você também não pode fazer no grafite Então tipo, mano Fortalece nós aí Dá naquela inscrição Aquele joinha Tá ligado? Comenta aqui Fala o que você achou interessante Ou O que de repente Você achou que faltou É isso, rapaziada Não se esqueçam também De seguir lá no Insta Tá ligado? Segue lá Arroba Menino Sate Tamo junto Valeu E falou